O que é isso? 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 Você está aqui só? Não se veja! Oh, o Senhor! Como você se sente? Agora que você começou sua nova existência? Bem, eu estava esperando para você acordar. Eu estava fazendo um pouco de experimentação. Você está na cabeça! Você está ficando mais longe do que você gosta. Mas eu tenho que fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 É ... O que é o...